Gente, eu não posso me mexer, eu vou ficar aqui... Pra não mostrar os penteios e as coisas tudo. O tamanho G pra mim não deu. É hoje, Marcelo! É hoje, galera! Tchau! Tchau! Não sei, gente, é que eu não queria gravar esse vídeo agora porque eu queria gravar esse vídeo testando biquínis da Shein quando já tivesse pronto o deck aqui da piscina que eu vinha gravar no vlog, que eu ia botar umas berita pra gente tomar uns bons drinks enquanto eu mostrava meu corpinho esbelto pra vocês. Mas não tá pronto. Então, ó, esses biquínis já estão há um tempão aqui. Eu quero usar, quero vestir eles nas piscinas, tirar umas fotos bem babadeiras pra vocês. Então eu vou gravar hoje essa primeira parte aqui com esses biquínis. São cinco biquínis da Shein. Tamanho G. Pra quem tem corpinho que nem o meu, vou até abrir aqui assim, ó. Pá! Pá! Pra quem tem braço gordinho, um corpinho que nem o meu. Vamos ver se vai servir. E depois tem a parte dois, quando o deck já é pronto. Que daí vai ter o vlog e depois a parte dois. Fechado? Fechado, Marcelo? Mas não é só isso que é legal, que eu sei que vocês estão gostando. Também temos a ganhadora do último sorteio aqui embaixo, que, ó, ganhou uma box da Mandy com vários produtos da China, com maquiagem, com um monte de coisa. E Mandy, como é que eu ganho também? Eu também quero ganhar uns mimam teu. O que que faz, Marcelo? Porque a gente compra muita coisa, né? Tem vídeo provando produto toda semana aqui no canal. Então a gente dá pra vocês, você tem que comentar bastante usando a hashtag Mandy, eu quero! Tava meio babando aqui que eu falei muito rápido. Isso aí, o Marcelo já falou. Mandy, eu quero! Quanto mais você comentar, mais você interagir, mais chance você tem de ganhar os mimos que a Mandy compra. Muita coisa não serve no meu corpinho, então eu dou pra vocês, porque tem gente que vai usar, né? Não é legal a gente ficar guardando coisas no nosso armário que não serve no nosso corpo. Vamos passar adiante e comprar coisas que sirvam. E bota junto ali, Mandy, eu quero tal coisa. Ah, é verdade. Mandy, eu quero tal produto. Mandy, eu quero. Eu visto tal tamanho. Mandy, eu quero. Você é uma grande e gostosa. Também é bem-vindo, pode comentar. Vamos lá, então, Marcelo. Olha o meu look de hoje. Peguei as primeiras roupas que eu encontrei no meu guarda-roupa, porque eu vou deixar isso aqui todo mês pra botar os biquínias, é verdade? Até eu dormir com isso aqui ontem, acordei, passei uma parte do dia e agora eu tô aqui gravando o vídeo pra vocês. Bora lá, Marcelo. Bota isso aqui, ó. Marcelo só me jogou a primeira roupinha da Shein. Ó, com L de large. Aqui do lado tá aparecendo os preços. Eu achei os preços dos biquínis... Os preços dos biquínis da Shein. Muito bom, você achou em conta e chegou bem rápido. Em um mês, né amor? É. Um mês, às vezes menos de um mês, chega. O problema é que a gente foi taxada. Vai ter até um vídeo sobre isso aqui no canal. Mas o Marcelo me deu um biquíni tamanho L. L. L, ó. Bem empapotadinho. De linda. De linda. Nossa, eu nunca tive biquíni, gente, porque eu tinha muita vergonha do meu corpo. Eu sei que eu já falei muitas vezes aqui no canal. Mas eu tinha muito vergonha desse corpinho. Que ridículo eu ter vergonha desse corpinho, né? Maravilhosa, gostosíssima porra. Mas eu tinha vergonha. E daí eu nunca tinha biquíni. Eu falava que eu odiava verão, odiava piscina, odiava tudo. E hoje, quando eu passei a me aceitar do jeito que eu sou, eu comprei uns 30 biquínis da Shein. Aí sim. É muito biquíni pra pouco corpo, então vocês vão ganhar os biquínis aí também, né, amor? Vamos lá. Tcharam. Tá aqui do lado. Ó, modelo bonitona, né? Eita, nós. Esse é pro ano novo. Era pro ano novo. Passou ano novo e eu não vim. Olha, umas folhitas. Essa aí, gostei, ó. Ah, olha aí. Isso aqui. Aqui. É um biquíni, isso? Shopping, dá pra gente ir passear em cima do padeiro, na padaria. Dá pra gente fazer tudo. Olha que lindinho. Você vê aqui, amor? Parece um topzinho. Nossa, a luz tá muito péssima, gente. Desculpa. Pronto, gente. Aqui é o real oficial. Bem melhor. Tava ficando um fundo muito escuro. A gente precisa arrumar esse cenário urgente, galera. Pra esse mês, a gente ainda vai arrumar o cenário de teste de produtos. Escutou, Marcelo? A gente, vírgula, Marcelo. Nossa, 4 minutos de vídeo com a luz péssima. Mas olha, gente. É tipo um topzinho. Esse daqui eu vou usar muito com shorts. Se eu não dar pra vocês, vamos ver se vai servir no peito. Porque é tamanho L. E eu já vi que talvez não sirva nas minhas peicholas. Tão vendo? Tão vendo? Olha só. Bem bonitinho. E a parte de baixo é uma parte normal. Tadam! Bem grandona, que eu amo esse tipo. É um calçolão, Marcelo? Calçolão. É um calçolão. E é mais confortável. Porque não fica nada pulando pra fora. E aperta aqui essas gordurinhas que a gente tem aqui. Eu não gosto de ficar com aquele negócio me deixando duas marcas, assim. Não gosto. Machuca, machuca. Machuca um pouco, às vezes, quando é muito apertado. E eu não gosto que não gosto. Gosto de coisa que segura aqui, assim. Então, perfeito. Olha, gente. Bem grande na parte de trás pra pegar o bumbunzão. Que eu sei que tem gente aí que tem a bunda maior que a minha. Eu queria ter uma bunda grande, porque minha bundinha é um negocinho, né? A pessoa engorda no braço, mas na bunda que é bom, não. É agora, gente. Vamos ver como é que ficou a roupa. Pai! Estou pronta. Cá estou eu. O que vocês acharam? Milhões, né? Milhões. Eu achei tudo. Gente, isso aqui é o tamanho L. Tamanho grande, como eu falei. O problema é que se você for um pouco mais gorda que eu, tiver um pouco mais de feito que eu, não vai servir. Vai ter que comprar um XL, porque já tá apertando minhas peitolas. Dá pra ver? Tá bem apertado aqui na frente. Aqui embaixo, apertou um pouquinho, mas não é aquela coisa... Ai, meu Deus, tá muito apertado. Tá aquele apertadinho que a gente aguenta, que depois talvez até a lacina, o negócio de pá! Né? Mas eu achei que ficou lindo. É bem de ano novo, parece, né? Era bem de ano novo, olha. Eu gostei bastante, gente. Me deixou um puta corpão. Eu amei. Olha a minha bunda. Não ficou aquele negócio atochado no regoço que eu não gosto. Quando eu falo que eu não gosto, é que a Mandy não gosta. Eu não gosto de coisa dentro do meu furico. Não gosto. Eu gosto de calcinha, calça, tudo que fica assim, ó. Fofinho. Fofinho. Entrou lá dentro algumas coisas. Eu não gosto. Olha, gente, é uma blusinha mesmo, tá vendo? Olha, gente. Tem esse negocinho... Tá um pra baixo, outro pra cima. Então... É os... Como é que é o nome? Bojo. Do sutiã. Eu tinha que ter uma forma de eu tirar esses bojos, porque como eu falei, meu peito é muito grande. De meu peito, acho que seria XL. Tá vendo o tamanhinho? Bem pequenininho, né? Mas anyway, eu gostei mesmo assim. Vou usar, eu acho. Não sei se eu vou dar pra vocês esse daqui. O que vocês acharam? Gostaram? Notas. Eu vou dar sete de dez folhas. E vocês? Sete também, Marcelo? Sete de dez folhinhas. Então bora pro próximo. Me joga o papel. O papel. Me joga o pacote. Olha só o bronze que eu já tô, né? Puts. Você quer gosto? Já gostei. Olha a fotinho do lado. Belíssimo, meu Deus do céu. Pelo preço também tá bacana, né? Gostei. Vamos lá. Eu achei os biquinis, os maiôs, tudo. Não achei muito baratinho. Nossa, modelo belíssimo. E olha que lindo, gente. É bem colorido. Meus cores favoritas da vida. Parece anos... Anos... Qualquer? Oitenta? É, mas eu não entendi. Pera aí. Não entendi muito bem direito. Olha, é uma coisa que eu não mostrei pra vocês. Eu já acho que vem em todos os biquinis maiôs. Não sei porque eu nunca fui numa loja comprar. Como eu falei, tinha vergonha. Mas vem com um negocinho pra caso você for provar. Vamos falar na tocha belx. Protezione... Olha, tá aí. Italiano. Protezione higiênica. Ai, tem várias lindas. Pira amore. É. Então, uma proteção higiênica pra caso você for colocar a sua papelx, não ficar, né? Rostando ali. Porque é um negócio meio anti-higiênico, né? Não é verdade, ó? Totalmente. Ai, e se eu der pra alguém? Esse aqui eu não tirei. Vou ter que pegar pra mim, porque senão alguém vai... Vai crescer bem em casa o negócio. Tá, esse aqui eu já gostei também. Não vou dar esse aqui pra vocês, porque são minhas cores favoritas, tá, gente? Nos próximos eu juro que eu não vou tirar. Tá, vamos lá. Então, primeira coisa que eu vou mostrar a calcinha. A calcinha não. Vou mostrar a parte de baixo. Ai, Chin, eu te amo muito. Mas esse aqui veio... Uh... Veio com os coisinhas, ó, gente. Muito legal. De vez em quando, né? Porque é alta produção lá, vem umas coisinhas assim, mas também é só cortar. Não tem problema. E... Estranho isso aí, hein? Eu tô vendo qual é a parte da chavasta, gente. Essa é a de cima, amor. Eu não tô entendendo. Essa aqui é a de cima? Não é. Não é? Ué! Tá muito estranho isso? Tá estranho. Tá. É assim. Isso. Vai lá. E o biquíni. Ai, gente, isso aqui é qual é o tamanho que eu comprei? Tamanho G. Tamanho G, Chin. Tamanho G. E olha os peitinho. Peitinho, né? Mas tem espaço pra gente tirar o bojo, que é o que eu vou fazer. Porque, ó... Gostei que veio um buraquinho pra gente tirar esses bojinhos. Vou tirar porque senão não vai entrar no meu peito. Porque você tinha bem pequeno, olha. Que loucura. Vai ficar metade das minhas peitiolas pra fora, qualquer coisa, né? Ó, bojinhos. Bem, vou lá tentar descobrir como é que coloca isso. E já voltamos, né? Gente, não. Meu Deus. Meu Deus, olha isso. Olha isso. Meu. O Marcelo tá de prova, gente. Eu fiquei, acho que uma meia hora pra tentar colocar ele. Beleza. Se fosse só isso, ok. Mas vocês tão vendo que ele fica assim... Olha isso. Ele fica assim... Se enrolando inteiro. Ai, olha o difícil. E esse aqui é o tamanho G. Quase. Tem vários pontos. Eu tô até com medo de me mexer muito e pular um peito. Rachar, chaveusque, né? Porque, olha isso, gente. Ai, eu não gostei. Olha, vários pontos. Ele é muito difícil de colocar. Ele é muito difícil. Eu tentei colocar sozinha e fiquei meia hora colocando. Chato de colocar essa parte aqui. Porque a gente coloca uma perna e enrola tudo ali. É um monte de fio. Não gosto. Se você gosta e gosta de desafios, é com você. Comigo não é. Gosto de coisa prática. Colocou botota gata. Segundo ponto. Tamanho G. Claro que no site tem as medidas, né, gente? Mas não sei vocês. Mas eu não sou aquela pessoa que pega, medir aqui, medir aqui e vou ver. Não. Ai, tamanho G é meu tamanho. Vou lá e compro. Achei muito apertado pra mim. Eu achei que ele não valorizou meu corpo, né? Não achei que ficou bonito no meu corpo. E o pior é as tiras, gente. Elas ficam assim rolando, gente. Me dá uma agoninha. Vocês estão vendo aqui do lado? Eu vou falando e eu vou fazendo assim, ó. Nada a ver. Não sei, galera. Eu não gostei. Não sei nem o que falar desse biquíni. Se eu arrumar ele e deixar ele que nem na foto ali, vou ficar gata. Mas vou dar três passos e o negócio vai começar a fazer assim, ó. Enrolando pra baixo. Quando eu ver, eu vou estar toda amarrotada. Não dá. É um biquíni que você não dá pra ir na praia, dar uns bons mergulhos, tomar uns bons drinks. Que se você ficar bêbada com isso daqui, meu amigo, minha amiga, meu amigue. Não dá. Olha aqui o negócio. Olha aqui. Capaz de se enforcar. Olha isso. Olha isso, gente. Eu amo xin, vocês sabem, mas esse daqui não deu. Vou dar nota 3 de 10 emaranhados. 3 de 10 ainda foi bem boazinha porque as cores são bonitas, o material não é ruim. Só que olha isso, gente. Dá pra ver. Olha isso, cara. Fiquei rolando. Péssimo. Próximo. Próximo. Ui, ai, minha cor. É rosa. Eu já descobri a dele. E olha que bela. Tá bela? Bela. Bela. Bem rosa pink, bem rosa de choque, do jeito que a gente gosta. Ó. Uhul. Esse daqui eu não vou tirar o negócio da Pelgis. Milhões. Já tá bonito. Tem as cordinhas aqui pra te ajustar do seu tamanho, né? Eu gosto. É um bem básico que você encontra em qualquer lugar, né? Só que é um negócio que entra no rabo. E é um biquíni normal rosa, ó. Atrás. Olha que lindinho. É um top. Esse top daqui dá pra usar com um shortinho, né? Um shortinho jeans. Isso daqui fica milhões. Eu achei tudo. Milhões, gata. Milhões. Pelo preço ainda baratinho, ó. Mau. Tudo. Vamos então dar aqui, que agora é a transformação. Vamos ver como é que vai ficar esse rosa. Esse daqui eu sei que eu vou gostar. Uou! Esse daqui milhões. Esse daqui milhões. Esse daqui tá tudo. Eu gostei. Ele é muito confortável. Ele é muito confortável. Olha como é que é as amarrações atrás. Ele entra um pouquinho no... Tá entrando na boca. Tá entrando um pouquinho só, mas é aquela entradinha gostosa. Com carinho, né? Ele... Ele tira os bolsos da parte de cima, porque se não aperta muito novamente, vocês sabem. É tamanho L. Mas, olha, ele comporta até um tamanho M, porque você tem as amarras, né? Tá vendo? Então, tô aqui dos lados, ó. Tudo quanto ali atrás. Eu achei incrivelmente fácil de colocar, muito confortável e muito bonito, né? Eu achei o preço barato, menos de 70 reais. Tá barato, não tá barato pra um conjunto. Uma roupa bonita não é uma roupa bonita que ficar bonita em pessoa magra. Não. Tem que ficar bonita numa magra e numa pessoa que é gorda também. É só, claro que uma roupa tem que ter a medida dela. Uma tamanho grande pra uma pessoa grande, tamanho pequeno pra uma pessoa pequena, né? Mas tem que ficar bonita nas duas. Esse daqui é o caso dessa. Nossa, Mília, eu vou te fazer um desfile pra vocês, indo pra piscina. Vai assim pra piscina? Eu vou. A pantera cor-de-rola. Eu amei esse conjunto. Lindo, né, Marcelo? Lindo. Nossa, já vou hoje usar ele na piscina, esse daqui. 10 de 10 pantera cor-de-rosa, então. 10 de 10. 10 de 10. Você, qual nota você dá? 10 de 10 também? Vamos pro próximo, então, Marcelo. Jogue... Uau, colorido. É um colorido? É um colorido, outra cor que eu amo. Laranja. Bota a patininha aqui do lado. Belíssima, né? Também. Orange. Cor do verão. Cor do verão? Tcharam. Tem um yellow maior. Esse é um... Maior. Maior. Olha que arraso. É, esse aí é estiloso, hein? Deixa eu tirar já o bojo pra mostrar pra vocês. Todos vêm com a entradinha de bojo, tá, menines? Ó, quando é L, gente, é G. Vamos colocar, então, esse daqui eu achei tudo. Só... Eu tô com medo do quê? De quando colocar essas fitas aqui, ó, elas enrolarem que é aquele último, mas acho que não, né? Acho que não. Porque o material delas é mais grossinho do que aquele, ó, tá vendo? É. Ó, dá pra ver, ó? Cuidado. Vamos lá, então? Gente, eu não posso me mexer, eu vou ficar aqui... Pra não mostrar os penteios e as coisas, tudo. Não dá, amigas. Putz, esse aqui é o tamanho G. Se eu levanto um pouco meu braço, meu peito cai, se eu abro minhas pernas... Isso daqui entra onde não se deve entrar, se é que vocês me entendem. Ai, ele é lindo, mas não é... Eu achei apertado aqui em cima, ó. Nossa, não deu. O tamanho G pra mim não deu. Mas quem veste ele, eu acho que vai ficar top, né, amor? Porque ele é bonito, ele é bonito, mas não deu. Nossa, isso daqui não imagina. E numa praia, isso daqui, eu ia me sentir muito descomportada. Na primeira onda, solta as tetas. Solta as tetas pra fora. Olha, se eu faço assim, a teta vai pular pra fora. Peitolas que me aguardem. Olha atrás, gente. Nossa, mas também... E fica saindo o negócio, né? Nossa, horroroso. Ai, eu não gostei. Ai, eu não gostei. Ganharam. Ganharam. Ai, meu Deus. Se eu abrir minhas pernas, vai aparecer o que não pode aparecer. Cuidado! Entendeu? Vamos dar do quê? Laranjinhas. Laranjas. Eu vou dar uma nota boa, até. Acho que se eu tivesse pego um GG, ia servir, será? Mas acho que mesmo assim, meu peito ia pular. Vou dar cinco de dez laranjas, vai. Cinco de dez? Cinco de dez laranjas, olha. Eu vou dar zero. Zero? Odiou. Então tá. Vamos pro próximo. Olha o último! Tcharam! Deixa eu chegar perto. Agora já dá. Agora eu posso me mexer, porque se alguma coisa entrar aqui, ninguém vai saber. Só... Último é vermelhinho. Espero que não seja de amarras. Olha que vermelho eu gosto, hein? Tu gosta de vermelho, Marcelo? Eu acho bonito. Hum, esse aqui é bonito, mas eu acho que não, Marcelo. E no meu peito. Olha esse aqui do lado, belíssimo, né? É... Olha... Dançarina de tango. Dançarina de tango. Isso aqui é um básico. Eu achei lindo. Só que isso aqui não vai servir no meu peito. Que tamanho é esse aqui? É, tamanho G. Putz, eu acho que embaixo o meu tamanho é G. Em cima o meu tamanho é GG, então. Vamos então vestir isso daqui. Não tem nem muito o que mostrar, gente, o último, ó. Ó, ele é todo diferente. É, basiquinho, né? Uau! E aí, Marcelo, gostou do vermelho? Ele é bonito, vermelho. Só que tá isso daí embaixo. Tá estranho, assim. É, então... Eu não sei muito o que pensar. Eu achei que aqui em cima não ia entrar porque ele parecesse muito fino, mas ficou legal. Mas tá bonitinho, né? Olha atrás. O problema foi a parte de baixo. Eu não gostei dessas tiras aqui, assim. Porque ficou muito fino, galera. Muito fino. Ainda bem que eu tinha depilado aqui essas partes. Senão ia estar uns... Né? Mas eu gostei num todo. Eu acho que eu usaria muito essa parte de cima com outro biquíni que tampasse tudo aqui embaixo. Eu não gosto muito de biquíni que tem essas tiras e fica assim. Eu, Amanda, não gosto. Então não me sinto muito confortável. Olha, pra quem quiser ver. De longe. Um atrás. Não entra muito no... Não entra muito. Então tá confortável. Eu acho que, além de ser bonito, tem que ser uma roupa confortável. Porque a gente vai pular na piscina. Eu, pelo menos, gosto de pular na piscina. Vai entrar no mar. Vai vir a onda do mar, né, gente? E não vai cair. E não vai cair. Mas esse aqui eu tenho medo porque se bater muito... Embaixo não dá. Embaixo. Aqui assim, ó. Essas tirinhas sempre elas ficam enrolando. Depois ficam enrolando tudo e ficam uns negócinhos assim. Não gosto muito. Não gostei muito da parte de baixo. Mas a parte de cima achei milhões. Fora no bronzeado, né? Imagina ficar com uma animarca de tiro. Não mentiu, não mentiu, né? E olha, em cima ficou bonito. É um top. Dá pra te usar com um short, com uma calça jeans, fica legal. Não dá uma saia. Pega um negócio, amarra aqui assim. Já fica um lookzinho, uma canga, né? Dá pra te ir numa baladinha com isso daqui. Eu iria muito numa baladinha com isso daqui, não dá? Dá. Nossa, isso daqui eu iria muito numa baladinha. Só com um shortinho aqui assim, ó. Tururu, turu, turu. Não? Tá, então vamos dar nota pra último biquíni? Tomatinho. Tomatinhos? Então tá. Tomatinhos. 7 de 10 tomates. Não gostei da parte de baixo, mas a de cima eu adorei. Achei que ficou legal no meu corpo. A cor vermelha comigo ficou bonita. Fiquei bonita de vermelho. Gostou. Tá na média. E tu, Marcelo? 7 de 10 também. 7 de 10, então? Passou, passou na média. E vocês, galera? Que nota vocês dão pra esses biquínis? O que é que vocês acharam dessas roupas que a Mandy tá vestindo? O que é que vocês acharam desses looks de biquínis, né? São 5 que a gente tem. Isso vai chegar a mais 5 ou 6 que eu comprei ou 7. Ou 8, talvez. Não sei como se eu comprei tanto. Então vai ter a segunda parte já daqui umas 2, 3 semanas. Aproveitar esse verãozão. A piscina aqui de casa. Cada dia eu vou estar com um look diferente. Galera, lembrando, se você assistiu até agora e você quer ganhar um dos mimos da Mandy, comenta bastante a hashtag Mandy Eu Quero. Me segue no Instagram, Mandy Candy. E é isso aí. Eu acho que é só isso, né, gente? É isso aí. E alguém usaria isso aí mesmo? Responde pra nós. Vocês usariam esses biquínis? Esses que eu não gostei e vocês gostaram? Usariam? Comenta com a hashtag Mandy Eu Quero. Se você sair, eu te dou. É verdade. Simples assim. Simples assim. Lembrando que tem que ser no Brasil também. Então é isso, galera. Vou lá tirar que isso aqui já tá entrando na minha... Beijo. Tchau, tchau.